MÚSICA Estamos aqui hoje na BEG Escola de Música em São Paulo Quarto dia de ensaio Nosso ensaio é verdadeiro Estamos 100% prontos, né Juninho? Sem dúvidas Amanhã começa a montagem da gravação do nosso DVD Aqui de Escrita de Gustavo Carmo E nós temos participação especial do Sr. Júnior Luccarelli dos teclados E também do Bruno Vladislau dos Bairros Olha o cara do cabo filmando, filho da puta ali, ó Vou te matar Isso não é brinquedo Não é porque tá pendurado Qual o teu bandido? Eu estudei Pode ir embora Eu fiz faculdade pra gravar ação Dá pra ver que você é burro Você tá fazendo o que aqui, sabe? Então, eu tô aqui Eu sou muito burro Eu queria a raiz pública de alguma coisa MÚSICA 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 A homenagem, se ele tivesse colocado o pagode ele apanharia Música Valeu o take 1, a gente já acabou a primeira música, take 1 valendo Então nós não vamos nem escutar, porque o take 1 ficou bom demais Olha aqui, o negócio é bruto, chega aqui mais perto Eu tenho que pôr bem no canto aqui, porque aqui é onde dá um calo E aqui ó, como é que eu vou botar esse paradrapo aqui, onde sai calo agora? Tipo, não dá pra entender, cara, essas coisas Dentro paradrapo ainda sai calo O que que tá acontecendo, o que já aconteceu A gente gravou a Titanic agora Certo Foda Você já recarregou as baterias da GroPro? Já Que fofo que você é É um menino muito levado Música Já acabou Para de baixar o vídeo aqui, meu povo Música Música Aí ó O metal faz isso com as coisas, estraga as coisas Chimbal rachado Eu não sei o quanto isso vai mudar o som, mas a gente não tem outra opção A gente vai ter que gravar essas duas últimas músicas do Chimbal Quebrada e amanhã eu vou trazer um novo Tá vendo como o metal é brabo, ele machuca as pessoas É bruto Música 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 As teclas que dão uma travada, né? Pera aí, ó. Faltou um com. É comportamento. Você falou portamento, seu com. Eu não podia perder essa piada. Desculpa, cara. Ah, tem material pro making of.